Meu povo, nos próximos dias estaremos realizando em nossa cidade o maior mutirão de saúde da nossa história. Serão milhares de exames, consultas e demais procedimentos de baixa e média complexidade que já há algum tempo aguardam na nossa regulação. Serão atendidos por especialistas de vários segmentos da saúde, desafogando assim a nossa lista de espera e dando o primeiro passo para a implantação do programa Fila Zero, cujo objetivo maior é realizar a marcação de procedimentos de baixa e média complexidade no prazo máximo de 60 dias. Nós já fizemos muitas outras inovações e melhorias na nossa saúde e vamos continuar investindo. Queremos, a cada dia, oferecer ao nosso povo serviços com mais qualidade e, claro, com mais humanização. Precisamos entender que somos irmãos, que somos iguais e vamos sempre andar de mãos dadas em busca de melhores dias. Essa ação coletiva, que iniciaremos na próxima semana, com oito dias de duração, tem um investimento na casa de um milhão e meio de reais. Um evento diferenciado e que jamais foi visto na nossa região. Um forte abraço e fiquem todos com Deus! FIM Legenda Adriana Zanotto